Vamos lá! Fale com Deus Vem orar Vem, vem Diga que ele lhe fez Que lhe salvou É seu amigo E o ama muito Vem louvar Vem louvar Vem louvar Ainda me lembro Quando era bem pequenina O melhor amigo achei Mesmo quando eu errei Que bom que o encontrei E eu nunca o abandonarei Oh não! Eu sei que Deus me ama É a Bíblia que me diz Eu vou lhe contar Eu disse que eu vou lhe contar Que Deus é bom para mim Melhor do que jamais eu fui Se tão somente você crer Nova vida então terá Eu quero que você saiba Que Jesus Cristo é o teu Senhor Ei, 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 ei Me dá vontade de louvar Com as mãos para o alto Balançando os braços Vou soltar a voz Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem louvar Vem, vem, vem Uh! Balançando as mãozinhas Vamos lá! Uh! Com muita alegria pra Jesus Vem cá, Bob Uh! Você, Larry Uh! Laurinha! Júnior! Agora eu quero ouvir vocês cantando assim Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Um pouquinho mais baixo Um pouquinho mais baixo Um pouquinho mais baixo Um pouquinho mais baixo Um pouquinho mais alto Um pouquinho mais alto Um pouquinho mais alto Um pouquinho mais alto Vem louvar Vem adorar Vem louvar Oh yeah, oh yeah Vem louvar Fale com Deus Vem louvar Esperem um pouco Me dá vontade de louvar